Olá, seja bem-vindo, eu sou o Felipe e eu quero te fazer uma pergunta. Você não sabe por onde começar quando você pensa em fazer um curso online? Ou você já tem um curso presencial, mas não sabe como desenvolver e trazer ele para o online? Bom, eu estou gravando essa série de vídeos, de 10 vídeos, onde cada vídeo eu quero oferecer um conteúdo para você, uma dica de cada passo que você vai ter que fazer nessas etapas para realmente tirar o teu curso do presencial e levar para o online, ou então você que quer realmente começar já no online com um curso para vender, tá bom? Então eu espero que nesse vídeo, nos próximos vídeos, esse conteúdo possa te ajudar. Então já me segue nas redes sociais, porque é lá que eu vou divulgar quando os próximos vídeos vão sair, eu divulgo dicas também nas redes sociais e já dá um joinha nesse vídeo, porque esse vídeo pode alcançar mais pessoas e ajudar outras pessoas assim como eu tenho certeza que vai te ajudar. Então vamos lá, quais são os passos para eu produzir realmente um curso online? Esse é um problema que eu descobri que muitas pessoas têm dificuldade, não sabem como produzir um curso online, o que fazer, qual é o primeiro passo, ou desenvolver já realmente do zero, ou trazer o curso presencial para o online, que as pessoas não conseguem, não sabem, é tanta coisa, é tanta informação que a gente tem em rede social, no YouTube, que as pessoas ficam meio perdidas. Eu estou aqui para te ajudar. E qual é o primeiro passo que você vai ter realmente para ter um curso online? A primeira coisa é você pensar num tema, né? Num tema geral, que você gosta de falar, que você realmente gosta de conversar. Se você pudesse conversar aquilo a noite toda, você conversaria sobre esse tema. Um exemplo disso é eu falando aqui sobre marketing digital, que é um conteúdo que eu gosto muito, que eu realmente, eu sento para conversar com as pessoas, eu tenho realmente paixão por aquilo, eu tenho prazer por falar disso. Então você escolhe um tema que possa realmente trazer isso para o teu coração, que você goste mesmo de fazer. Se você puder fazer o dia inteiro, você faria sobre esse tema, você produziria conteúdo sobre esse tema. Tá bom? A segunda coisa que você precisa fazer é escolher um público dentro desse tema, tá? Isso ainda está dentro do primeiro passo. É a segunda coisa do primeiro passo, é escolher realmente um público dentro desse tema. Porque se você trata de um tema muito abrangente, muito genérico, vão ter vários públicos. E eu vou dar um exemplo para você agora. O tema que eu escolhi foi marketing digital. E o público dentro do marketing digital foi pessoas que querem fazer cursos online. Então a gente tem vários públicos dentro do tema de marketing digital, mas eu estou focando agora, nesse momento, nesse público que é você que deseja fazer um curso online. Então você precisa escolher um público dentro desse tema. Isso é muito importante, porque isso vai ditar para você qual a linguagem que você vai usar na hora que você for fazer realmente anúncios, produzir conteúdo, o que você vai fazer, como você vai falar, para quem você vai estar falando. E depois, no segundo passo que a gente vai ver no próximo vídeo, a gente vai descobrir por que é tão importante você escolher o público e ter isso muito bem segmentado, tá bom? Então não perca o próximo vídeo, que é muito importante você escolher esse público. E faça isso agora. A dica que eu dou para você agora de forma prática é que você precisa executar. Se você não executar, você não vai tirar da sua cabeça. Então pega uma folha de papel nesse exato momento, então escreve. Qual que é o tema que eu preciso realmente desenvolver, que eu gosto de conversar? Segunda coisa, qual que é o público dentro desse tema que eu quero abordar, que eu quero alcançar? Isso você provavelmente vai ter que fazer uma pesquisa e você consegue fazer isso muito fácil, tá? Dentro das suas próprias redes sociais, você já consegue fazer essa pesquisa. Então entra nas suas redes sociais, começa realmente a postar alguma coisa, fazer enquete, por exemplo, no Stories, perguntando, gente, qual o tema que as pessoas gostam? Qual o tema que eu consigo me desenvolver melhor? Pergunta para os seus amigos, para os seus familiares. Você vai ver que as próprias pessoas vão te dar feedback daquilo que elas acham que você acessar melhor. E aí, dentro desse tema que você escolheu, escolhe o público. Começa a perguntar, começa a realmente ver pesquisas, começa a entrar em blogs, em sites que têm aquele tema e começa a ver que pessoas estão ali comentando, que pessoas deixam realmente o comentário ali no artigo do blog ou no vídeo daquele tema que você já escolheu. Então começa realmente a fazer essa pesquisa, mas faz agora, coloca isso no papel, exatamente agora. Tem um filósofo que diz que quando a gente consegue retirar as coisas da mente e colocar no papel, as coisas ficam mais claras e você precisa fazer isso. Porque se você não deixar as coisas claras, você não vai saber quais são os próximos passos que você tem que dar e, principalmente, você não vai conseguir executar esses passos, tá bom? Essa é a dica que eu te dou. Eu espero você no próximo vídeo, onde a gente vai ver o segundo passo que você precisa dar para realmente fazer o teu curso online, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.